Eu tenho um recado pra você, amigo produto de leite. Você quer aprender a fazer sua própria ração? Você quer aprender a formular a sua própria ração concentrada? Você quer aprender a formular ração total pra vacas de leite? Você quer aprender a formular proteinado, seca e águas? Você quer aprender a formular ração pra bezerras e novilhas leiteiras? Então eu trago um curso de formulação de ração pra vacas leiteiras, um curso ao vivo, onde você vai receber todas as planilhas e você vai trabalhar com as planilhas junto comigo. Eu vou te ensinar a trabalhar com as planilhas, a fazer a sua própria ração. E o melhor, fazendo o exemplo que você quiser, usando os alimentos que você quiser. Então não perca tempo, não perca tempo. Se inscreva no curso de formulação de ração pra vacas de leite. O curso começa dia 6 de junho, uma semana, vai terminar dia 10 de junho, onde você vai aprender a formular a sua própria ração pra vacas leiteiras. Se você quiser se inscrever nesse curso, na descrição desse vídeo tem um link do grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Você vai entrar nesse grupo de pré-inscrição e lá você vai ter mais informações de como participar desse curso ao vivo de formulação de ração pra vacas leiteiras. As aulas são à noite, de 8 a 10 da noite. As planilhas são enviadas no seu e-mail e as aulas ficam gravadas. Você vai ter acesso ilimitado, acesso vitalício às aulas e às planilhas. Tá bom? Um abraço, aguardo a sua inscrição. E aí